Olá a todos, vamos para mais um RECTION RECTION Porrada de anão Então já chega dando o seu like, sua inscrição e compartilhando com os amiguinhos noias Calma, calma, calma aí que os caras já chegam plantando a mão, calma aí Que aqui vai ter muita baixaria, muito golpe baixo, vamos lá Que louco, o cara chegou largando, ele acha que é nadador, ele chega fazendo assim Que louco, no pé da boca, que é um palhaço no ramo, com certeza que está dentro de um circo Nossa, cara, mano Nossa, o outro aqui parece um gnomo, ou um duende, né Ele fica assim, para lá e para cá, para lá e para cá Parece um gnomo Ah, esse chutinho, irmão Você perde o respeito Você perde o respeito do povo que está assistindo É a atmosfera, falei para você, está só começando Está só começando o cacete É o cacete de anão É a porrada É o meio que o da paraíba No apoio cultural Solta na mão O louco, mano Ainda tem os caras que é muito Isso, mano Nossa, que ele sabe o que ele fez Ele deu as costas completamente Para dar um chutinho Bem baixo Bem curto Para errar É ousado, é ousado, menino O louco, se pega, mata Tem a impressão que o cara aqui, o vídeo é bem antigo O cara está filmando com aquelas Feliz Nokia, mano De abrir e fechar Nossa, que ele deve passar É duas feras Está parecendo a luta que eu fiz aqui Do pobre louco Do Hapesick Para quem não viu o irmão Vale a pena assistir Briga de dinossauro Briga, porrada Luta de robôzão Minecraft Luta repetitiva também Repetitiva, olha Oh, no peito Pegou no peito Dois Bakuri É foda, hein Ele tentou passar asterba De azul aqui Ele dá umas plantadas de mão bonitas Tomou, mano Tomou Se cair A queda não acontece nada Muito baixo Louco Louco Eu quero saber de tempo Os caras estão na bondade Olha os caras Os caras Já quer saber de tempo Não, mano Continuando Oh, já chegou Pra ter na mão De vermelho Aqui parece um mini Tarzan O louco, mano O louco O louco Levou Os caras Levou pro chão Jogou 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 Igual Bosta Vai matar o menino Porrada de kid Olha o chute Olha o chutinho Olha o chutinho, mano Olha o chutinho Eu tenho dó Né, mano O louco Tá tapando no peito, mano O de vermelho aqui Dá uns Tabef no peito Esse aqui vai ficar com o peito Vermelho, mano Tapa no peito dele Derrubou O outro De cara Amassou Amassou Olha O louco, mano Essa ideia Olha essa ideia, mano O louco, mano Ele não tá livre O bagulho WWE Não, volta Que o cara pulou Mesmo, mano Olha Nossa, que perigo Quebrar com o Stellar, irmão Os caras Tá na maldade Mesmo, mano Eita Pô, tá estourando Olha o outro 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 É, mas só tapa nas costas Ih, enforcou E enforcou E enforcou Olha lá Olha a guilhotina O louco São os caras, mano O pau Quebrou mesmo, mano Isso aí Isso aí É pessoal, mano Isso aí é pessoal Parte 3 Esse Azuki também tomando as quedas Bonitinho, mano Ah, agora ele quer Nossa, pulou em cima Isso aí é o fora do ringue, mano Isso aí é o fora do ringue Esse cara só faz assim, ó Ele acha que é nada De novo Nossa Nossa Ih, que... Pô, a câmera Vira lá Cadê ele? Você tá chutando, mano Nossa, tá pulando na cabeça Essa ideia, mano Esse Azuki... Esse Azuki... Esse de Azuki tá mais na maldade Que bicudou na cara, mano Socorro a bota, mano Ele tá na maldade mesmo, mano Ó Vinha Vinha Tá chutando na cara, mano O balgânia vale tudo mesmo, irmão É vale tudo Já não Ele ficou até com dó Porque ele chutou a cara Olha aqui, mano Ó Olha os bicudinhos abaixo Caralho E pra um monte de criança assistir Os caras... É vale tudo Já não, mano Pride Caralho Caralho Matou Aqui, ó Tem outra luta deles Aqui, ó E outro dia Ó O negócio Olha o chute rodado Ó Mano, os caras conseguiam fazer esses dois se odiar Fazer show, mano Porrada É, ou sempre os dois Pelo jeito que sai na mão Nesse surf aí Tapou no peito, mano Ó Esse aqui O mini Tarzan Ele sempre planta a mão no peito, mano Ele não alcança, né Coitado Alguém chama a chupetinha aí Eu, hein Uixi Passou reto É bem, Blade, caralho Chegou Eu tô plantando a mão de novo Chegou plantando a mão Só tapão Só tapão, mano Pegou pelo cabelo, mano Vixi A hora que a gente vai pegar agora Esquentou O clima esquentou Ih, derrubou Pula Vai pular em cima Quer ver? Carvalgou É louco Arrepiou, mano É louco Arrepiou, mano Nossa, cara, mano Carvalgou, mano Ota, tapou no caramba Caiu Vai pular não Vai pular não, cara Em cima dele O cara arrepiou-se ele no canto Aquela hora Bicuda bunda Cara Pio Agora ele desconta Ficou Ficou Chupete Ah, então esse é o chupetinha Que apelido, hein, mano Chupetinha Só tapou, mano Só tapou, mano Assim, dá pra entender Que é tipo um WWE Mas teve partes Que teve momentos Que os caras Ah, mano No começo do vídeo Teve umas bicudas na cara Como é que é chutinho Então, mas Sei lá Se é meio WWE Ou se é um Porrada livre mesmo De real Parece Alguns momentos Os caras pegam pesado Então os caras Vai, mas não Se for brigar com uns caras Desse aí Não agacha não Se você agachar Você vai tomar um pau E é esse o react Se você não é Escrito dele Falar Nessa bagaça Se inscreva Para mais vídeos De porrada Por caralho E é react E o bagulho vai ser Doido Aqui eu vou fazer Vários reacts De pancadaria Se você conhece Algum vídeo aí Diferente de pancadaria Engraçada Manda aqui pra mim Aqui na descrição Que eu faço o react